Olá, eu estou aqui na Gincana do Caminhoneiro, onde tudo começa. A primeira coisa a ser feita é higienizar as mãos. Obrigada. Após isso, eu vou medir a minha temperatura. Se estiver abaixo de 37, que é o caso, eu posso seguir adiante. Temos aqui o distanciamento social com cones para as filas, onde eles aguardam para poder entrar no posto de saúde, que é o nosso foco agora. As profissionais de saúde estão aqui a postos aguardando eles. Todas as cadeiras estão sendo higienizadas o tempo inteiro. A primeira coisa a ser feita aqui no posto de saúde é conversar com os nossos profissionais, tirar dúvidas, medir a pressão e glicemia. Após isso, ele conversa com os profissionais de saúde que realizarão as vacinas. Temos vacina para influência, gripe e tétano. Ele realiza a vacina e segue adiante. Então, ele vai fazer esse trajeto. Aqui nós temos outros cones com distanciamento social para ele poder realizar o cadastro para a Gincana. É bom reforçar que todas as nossas promotoras estão devidamente equipadas com segurança, usando luvas, máscaras e óculos. O balcão é higienizado. Eu venho, faço o meu cadastro online. Após esse cadastro online ser realizado, existe uma higienização da caneta. E eu assino o papel com segurança. Retiro a minha pulseira para embarcar na pista. Olá! Que também está higienizada. Obrigada. Obrigada. Ela vai me acompanhar até a pista. Enquanto isso, é sempre bom reforçar também que nós temos os cones como fila de distanciamento social nessa parte também. Eu tenho um vídeo para assistir, que também é higienizado, antes de eu pôr nos meus ouvidos. Nós temos aqui uma ação para o caminhoneiro poder tirar foto e guardar essa lembrança desse dia. Que também é esterializado corretamente, para não haver nenhuma chance de contaminação. Agora que eu já tirei a foto, eu vou embarcar para a pista. Onde toda vez que um caminhoneiro entra e sai da cabine, ela é esterializada e assim não há risco de contaminação. E também o instrutor, que está aqui, me auxilia em fazer a volta. Estou chegando aqui? Olá, tudo bem? Percebam que ele limpa muito bem a maçaneta, principalmente onde a gente encosta. A cabine toda é super esterializada. E todos os promoters que estão trabalhando aqui na gincana estão devidamente seguros com luvas, máscaras. Ele faz isso toda vez que alguém entra e sai do caminhão. Bom, isso é um pouco da gincana, da experiência da gincana. Para finalizar, ele dá a volta e quem sabe ele será o grande vencedor do Iveco Tector. É muito importante nós ter esse apoio na estrada, que é difícil para nós até acompanhar a saúde. Difícil locomover para um posto de saúde, um hospital. Eu mesmo tinha três anos que eu não tomava uma vacina. Falta de tempo, porque eu tenho que perder um dia de serviço para poder ir lá tomar uma vacina, certo? Você tomou todas as vacinas? Tomei todas as vacinas agora. É que a gente que fica na estrada o tempo todo, não tem tempo de ir nos postos, na cidade da gente. E geralmente a gente está só no final de semana. Não tem como. Então essa importância na estrada é de extrema importância e é muito bom. O que dificulta muito as dimensões dos caminhões para entrar na cidade e com o distanciamento social facilita muito. Porque a gente está aqui, a gente passou o caminhão, encostou aqui, está o pessoal aqui dando total apoio, tirando as dúvidas. Daqui para frente eu vou levar com o que é que fala, instruções e coisas para os colegas meus. Poder ter o apoio da estrada, né? Muitas coisas boas, muito ensinamento para a minha família que está em casa. Até próprio companheiro que está meio... que não está sabendo o certo, né? E a gente aprendeu o que passa para ele, né? Então é muito bom isso. A agendização é muito importante para a gente que está na estrada, que põe a mão em todo lugar. Restaurante, na entrega, porta de baú, porta de caminhão, assim, importaria de empresa. A higiene é muito importante. E aqui na IVECO hoje, no posto do Gigi, a Tibaia, foi muito importante, muito bem feita a higiene. Importante mesmo a gente ter o auxílio aí, porque às vezes a gente nem limpa, assim, os principais pontos, né? Que são o pega-mão, o volante, alguma coisa. E ali deu para ver certinho quais são os principais pontos mesmo. Massamento externo também, que eu não tinha ideia, que também é importante, já que é o primeiro item que a gente pega na entrada, né? Então é, foi bem, bem importante esse auxílio aí. Legenda Adriana Zanotto